Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o golpe tá aí, cai quem quer. O Nubank divulgou no seu blog informações sobre golpe que estão tentando fazer cair com o cartão do Nubank e de outras instituições financeiras. Vale a pena ficar atento a esses golpes e sair fora disso antes que você seja a próxima vítima. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu sou Alexeiro Inovaes daqui de Dourados no Mato Grosso do Sul e eu gostaria de falar para você que o seu canal tem contribuído muito com o meu desenvolvimento financeiro e pude receber aí algumas dicas suas e adquirir alguns cartões a qual eu vinha desejando muito que nem a minha linha de cartões Amex. Muito obrigado Leandro, obrigado pelo seu apoio. Gente, o Nubank divulgou no seu blog informações importantes sobre golpes que estão tentando usar aí o cartão nu e outros cartões de outras instituições financeiras também, usando golpes semelhantes com todas as instituições na verdade. Não só com o Nubank, com outras também. Mas o Nubank divulgou no seu blog, vamos a ele então. Responda rápido, seus dados pessoais são secretos? A resposta provavelmente é não. Afinal, toda vez que você faz um cadastro num site, compartilha algo nas redes sociais ou conversa com amigos por aplicativos de mensagens, você revela algo sobre si. Desde seu nome, CPF, telefone até suas preferências, restaurante em que você esteve, hábitos de compras e etc. Isso por si só não é necessariamente um problema. A internet está lotada com nossos dados, faz parte do jogo. O problema é quando fraudadores usam essas informações para te manipular e te colocar em uma situação grave. Todo mundo quer seus dados. São eles que te identificam no mundo digital. Com as informações certas em mãos, uma pessoa pode entrar em suas redes sociais, gastar no seu cartão de crédito, pedir dinheiro emprestado para sua família, tudo fingindo que é você. Só que o fraudador nem sempre tem tudo que precisa. Talvez ele precise de mais alguns dados. Talvez precise que você faça alguma ação para permitir acesso a uma conta. E daí entram os golpes virtuais e fraudador. Fraudador é um bicho criativo e convincente. Os golpes em si são antigos, mas a forma como eles são apresentados está sempre mudando. O mais comum cai numa categoria chamada phishing. Esse termo é uma adaptação de pescar em inglês porque criminosos jogam iscas como se estivessem pescando mesmo. Com essas iscas, eles tentam fisgar as vítimas para que elas voluntariamente revelem mais informações e assim ele consiga seu objetivo. A pandemia virou uma isca comum. Os golpistas, sabendo que a população está desesperada por informações, usavam essas armadilhas para mandar e-mails e mensagens falsos, ligar, passar links que roubam as informações de quem clica e etc. Para dar uma ideia, houve um aumento de 400% só em e-mails fraudulentos em 2020, segundo a empresa de segurança NordVPN. Como se proteger? A melhor forma é conhecer os golpes e saber quando você deve suspeitar de alguma comunicação. A gente separou algumas das situações mais comuns. Bem, antes de eu passar aqui o que o Nubank preparou aqui, eu queria passar um caso para vocês. Nosso canal, vocês podem ver em todas as nossas thumbs, né? Nas nossas capas e na nossa plataforma do YouTube, nós temos a seguinte mensagem. Não comercializamos cartões. Em todos os nossos vídeos, tem lá informações, antes de entrar no vídeo, várias informações também de nota, de informações importantes para os clientes, para os inscritos e membros do canal. E você que estiver assistindo nossos vídeos, vai enxergar isso também. Eu sou um dos poucos youtubers que não concordo em fazer venda de produtos, como venda de score, venda de cursos de score, de milhagens e outros mais. Sabendo-se disso, o que os fraudadores fazem? Os golpistas, os bandidos, eles pegam a minha imagem, uma parte do vídeo onde eu falo aquele assunto importante que você quer ouvir, e ele corta em menos de um minuto e coloca nas plataformas digitais, como TikTok, Instagram, Facebook, e aí coloca uma capa, vendendo, por exemplo, cursos de score, cursos de milhas e outros cursos, enganando vocês para caírem nesses golpes. Quando vocês verem um vídeo com a minha imagem, postando que eu estou falando sobre score ou outro assunto, vocês não comprem nada, porque eu não vendo nada. Então, esses bandidos, esses golpistas, fazem isso. Pega a imagem, ou a minha, ou de um ator famoso, ou de um apresentador famoso, e acabam colocando justamente para poder cair nos golpes. Então, deixa eu trazer para vocês esse pequeno comentário aqui, para que vocês saibam com quem nós estamos lidando. E aí, a rede social é isso, tudo que eu acabei de falar com o Nubank está falando, e vamos agora às cautelas que nós temos que ter para não cair em golpes. A tática é simples. A pessoa vê um link que aparece confiável, pode ser a promoção de uma loja conhecida, por exemplo, ela clica na hora de fazer o cadastro. Coloque suas informações como e-mail e senha, o problema é que a página é falsa, e quem fica com seus dados registrados é o fraudador. Geralmente, eles colocam um e-mail falso, que a página é exatamente igual à que você está clicando, está acostumado a clicar, existe uma capa falsa na frente, você vai clicando e eles vão copiando todos os seus dados. Agência, conta, e-mail, CPF, telefone, tudo. Tudo que vocês vão digitando, eles estão copiando. Então, é um perigo total também ficar muito atento a isso. Como que esses links chegam até você? Tem vários jeitos desse link chegar até você. Redes sociais, até pela mensagem de um amigo, muitas vezes chamariam de uma promoção. Exemplo, vocês participam de grupos de Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp e outros mais. Eles pegam o seu telefone, mandam para você pelo telefone que você tem, uma vez que eles já sabem, e mandam a link falando que é do banco tal, ou da instituição financeira tal. Muito comum aqui no canal, vocês verem o pessoal falar que o Nubank está liberando cartão para negativado no SPC, a torta e a direita. O Nubank no seu aniversário está aprovando geral, galera. Tudo falso. Informações falsas vêm gerando nas redes sociais. Tá bom? Principalmente com esses grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, que eles adoram. Tanto que quando eu falo isso no canal, a maioria dos bandidos não gostam disso. Por quê? Eles sabem que eu sei que eles são isso mesmo. E esses grupos que são abertos aí, de Facebook, Instagram, Telegram, eles adoram, porque eles pegam realmente, eles pescam todo mundo que eles quiserem pescar. E caem nesses golpes quem realmente está desavisados a essas informações. Para fugir, em vez de clicar em anúncio, digite o nome da empresa no Google e entre lá para ver. Se a promoção ou concurso existe, de fato, você vai encontrar. Se não achar, as chances de ser um golpe é muito grande. Golpe do motoboy. Funciona assim. Você recebe uma ligação ou mensagem de alguém se passando por atendente do seu banco e dizendo que houve algum problema. Seu cartão foi clonado, por exemplo. Essa pessoa diz que vai enviar o motoboy para retirar o cartão para que ele possa ser substituído pelo novo. Com direito à musiquinha de espera e alguém tentando bem e alguém bem treinado do outro lado, da linha, muitas vezes o fraudador já tem alguns dados sobre você. lembra que você pode ter caído no golpe no site falso sem saber. Eles pedem apenas só confirmar, sem ter que revelar nada, criando confiança e aumentando as chances de você cair na armadilha. Alguns criminosos até orientam o cliente a cortar o cartão no meio, como se isso fosse alguma prova de que ele não poderia ser usado novamente, sendo que se o chip não estiver danificado, cortar no meio não faz a menor diferença. Além disso, tendo o número do cartão e o código de segurança, é possível fazer compras digitais normalmente. Quando eles falam para você cortar no meio, é porque eles sabem que o chip sempre está lá no canto. O chip está aqui nesse cantinho, ou nesse cantinho aqui. E aí você vai cortar no meio, mas o número do cartão, eles vão saber do mesmo jeito. O código de segurança e os quatro números finais que é importante, eles já sabem. Então não adianta você fazer isso, porque eles vão te dar golpe. Então se cuidem, não caiam no golpe do motoboy. Banco nenhum, instituição financeira nenhum, vai ligar para você para dar o cartão para alguém que foi na sua residência buscar. Eles não vão mandar o motoboy, gastar energia, de mandar o motoboy na sua casa, como que o Brasil inteiro existem cartões de todas as instituições. Vocês imaginam, por exemplo, imagina o Nubank, mandar o motoboy, por exemplo, a matriz aqui em São Paulo, eles mandarem o motoboy, por exemplo, buscar um cartão em Recife, Pernambuco, se eles não têm sede lá. Ah, eu vou mandar um motoboy buscar um cartão em Recife. Não existe isso. Então não caiam nesses golpes, porque não existe banco nenhum, instituição financeira nenhuma, manda o motoboy buscar cartão na sua residência. Independentemente do que houve, o cartão é seu. Se você não for usar ele, cancela o cartão, corta o cartão em 4, 5, quebra o chip, picota o chip e não entrega o cartão. Tá bom? Golpe do aplicativo de mensagem. O fraudador se passa por uma pessoa conhecida no aplicativo. Geralmente isso acontece em duas formas. Ou essas pessoas teve seu aplicativo invadido, ou alguém se passa por ela fingindo que trocou de número. Ela entra em contato com os familiares e amigos. Normalmente dizem que teve um problema pedindo a ajuda para fazer uma transferência, pode ser um problema no aplicativo do banco. Ou salário que cai amanhã, mas a conta precisa ser paga hoje. Por exemplo, né? Existem amigos e familiares acreditando que estão falando com a pessoa certa e não está. Fazem a transferência e perdem o dinheiro. Cai no gol. Alguém já clonou seus dados, sabe que você perdeu os dados do aplicativo, eles entram em contato com um amigo ou com parente falando que é você, que o telefone não recebe a ligação, só está fazendo por mensagem. E aí ele passa a agência e conta para você transferir, que é de um colega até aqui do lado, esperando você fazer a transferência. Você faz a transferência, você perde o dinheiro, já era. Por isso, é muito importante vocês ficarem atentos, não façam nada desesperadamente. Primeiramente, tenha calma, faça uma análise do que está acontecendo com você. Ligaram para você para fazer um cardão de crédito, certifique-se que essa ligação seja realmente de uma instituição financeira. Uma, porque hoje poucas empresas vão ligar para oferecer um cartão de crédito uma vez que sabe a quantidade de golpes hoje que temos nas redes. Fiquem atentos a esses sites falsos, a essas ligações que acontecem. Eu mesmo recebo diretamente gente ligando para desbloquear cartão. Eu não tenho nada, a carta está cancelada ou está em uso. Então o pessoal tenta desbloquear cartão comigo, tenta ligar do banco tal, da instituição tal, e por aí vai, e por aí vai. Então tomem cuidado. Nós todos somos passíveis de receber ligação e cair em algum golpe. Agora, vai cair no golpe quem estiver desavisado. Cai no golpe quem quer. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no nosso canal Segurança da Informação Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje para nossos amigos e inscritos do canal. Aos membros, Iniciante Pleno, Amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma